O teste de omissão de gases Procon VL6 foi realizado na Lactec. Testes acontecem a portas fechadas em ambiente controlado para que não haja interferência. Consome as normas brasileiras. Para o desenvolvimento de um produto nacional são necessários diversos testes. Os resultados são coletados e analisados até a sua aprovação final.